Se passa mais doce, me deres gozar, se dura mais forte, sofrer. Ou seja o que for, tu me fazes saber, que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, estou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte, cruel Satanás, e ataque com viz tentações. Ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, por meu Salvador, foi pago de um morto cavalo. Valeu, meu Senhor, vou descer sem igual. Sou feliz, graças do a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A fim, meu anseio, do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde vou, para sempre morar, Com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Amém.